Tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Ai ai ai, ai ai ai, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida boa Ai ai ai, ai ai ai, era pra ser só uma noite, eu acertei Gustavo Lima! Fala comigo, bebê! Amar não tava nos teus planos, não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Sou um teatro vendendo o amor, hoje eu ganho certeza Tiro certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei tua boca Tiro certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida boa Tiro certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei tua boca Tiro certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda Ai ai ai, ai ai